Quando não é isso junto, pensa na resenha. É mentira, tá trancado e não tem chave. Hoje eu vou ensinar o C e o T a operar o T. Bom! Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? Aqui no Alão Pasfini. Estamos aqui dando um rolê. Olha lá. Ô, Tchê! Dá oi aí, Tchê! Ah, bola! Não tá escutando nada! Bola! Fala comigo! Fala comigo, Tchê! Essa turma não tem igual, não. A gente tá aqui, ó. No Alão Pasfini. Dando uma passeada no fim de semana. Vendo as máquinas. Encontrando os amigos de novo, né? E agora a galera vai fazer aqui um vídeo do escalpamento. Isso aqui é puto tube. É, boa. Vai lá, pode ir que eu... Vamos ver a produção, a produção dos caras. Puta, vai dar bom, hein? Hum? Vai dar bom. Depois eu vou pedir para você, Viana. Para você tirar uma foto do ronco. A foto... A foto do ronco. Vai dar boa. Vambora! Eu só te falei você roncando à noite. Ô, você ronca, hein, velho? Eu ronco? Ronca. Não sabia, não? Ronca. Ronca mais que a V6? Roncou. Ronca igual a esse BH aqui. Ronca. Agrixou é o Alain roncando. Na casa do Alain eu sei roncando a minha orelha. Não é difícil. Boa. Alain? Ô, fala tchê. Fala tchê. Eu quero ouvir o ronco desse cara aqui, meu irmão. Aqui ronca bonito, hein. Ronca bonito? Não, vai roncar já, velho. Vamos ver como é que ficou esse escape aqui do capa negro, meu irmão. Vamos ver o que é que é que é bom. Certo, tá ótimo, meu irmão. Esse é o que é bonito, né? Já piquei. Que coisa linda que ficou isso aqui. E é o seguinte, o escapagrema falou assim, ó, ele não tem salvador não, viu? Tem para Maroc também, tem motor aqui também. Ele falou, tem aqui que eu vou arrancar tudo o escape da Maroc. Sem vontade para a galera que te acompanha, tem escape com as máquinas pesadas também. Será que a gente vai lá colocar na Maroc? Comenta aqui em qual máquina que você gostaria de ver esse escape aqui, ó. Diana, tira a foto desse ronco. Brincadeira. Conta para a turma aí. O povo está vendo aqui, olha só. Qual que é o intuito dessa gravação? Isso aqui foi louco. A gente mostrou o trator ontem. Eu fiquei louco. Eu falei, caramba, os caras personalizam esse trator. Colocam os escapes do cacete e tal, para dar esse ronco massa. Ele falou assim, aí não é, rodou. O cara que fez o escapamento, que é o escapanema. O escapanema. O escapanema, que é o escapanema. Ele falou assim, tchê, eu vi que você está com a Maroc aí. Muito silenciosa. Vamos arrancar tudo o centro. É só passar aqui. Eu falei, será que vamos? Vamos ter que ir. Aí eu vim ver o ronco, isso é de verdade mesmo. Você vai postar lá depois? Vou postar. Vou postar no riozão. Instagram. Instagram, fala tchê, é oficial, junto com o Vianna, Alão, esse time todo aqui da galera das mundas, máquina pesada. E o seguinte, eu estou pensando bem aqui, mas acho que ele já me convenceu. Eu vou passar o escapanema. Escapanema. Brincadeira, hein, galera? Brincadeira. Quando não é isso, junta, moçada, eu vou falar para vocês, cada um de uma marca, quando não é isso, junta, pensa na resenha, viu? Olha, eu não vou nem falar nada, vocês vão ouvir. Irmãozão, está falando demais, né? Fala tchê. Tchê, não, está massa demais, né? Está massa. Estou gostando dessa camaneta. Bem, olha, vou falar para vocês, os caras, o negócio é o seguinte, a Maroc é assim, você não pode andar com ela. Se você andar, você compra. É muito demais. Trem macio, hein? É demais, isso aqui é um carro, viu? Segura o alain para você dar esticada, galera. Essa aqui está remapeada com 890 cv. 890 cv, é o seguinte, anda demais na conta, olha. Olha, sempre hora. Então, não dá, anda demais, você fica louco. Ah, mas os cuidados, Camaroc. Aqui, olha, tem um aditivo para você usar no diesel, cada enchida de tanque, você usa o aditivo, olha, da Volkswagen mesmo. Não é fazer propaganda da Volkswagen, não. Não tem por que falar do nome da Volkswagen e fazer propaganda, né? Mas você usa o aditivo no tanque, acabou. Vai embora. É só andar, é só andar. Isso aqui é motor de Audi Q7, 3.0 V6, turbo, motor de Porsche. Então, esse aqui é motor de verdade mesmo. Motor grande, claro. Tem que cuidar, porque o nosso diesel não é preparado, né, para isso. Não é diesel de qualidade, então, você tem que cuidar onde você abastece. Para você evitar isso aí, olha, usa o aditivo e toca o pau. Tem dor de cabeça, não. Quantos caímos já está na sua? A minha está com 50, 60, 60 km. Incomodou? Nada, só você. Só para estirar, só para estirar. Então, piscinizar. Ai, meu Deus, meu Deus, cara. Olha, de novo, olha. Vai, vai, como é que é, como é que é? Vai. Espera aí que ele vai dar uma distância, então você encosta. É demais, dá conta. Não pode acelerar, não. Mais uma vez, mais uma vez. Espera aí, espera aí. Se eu quero dar uma distância, que se não... Se não, passa por cima dele. Calma aí, olha. Meu Deus, cara. É muito rápido. É muito forte. É muito forte. Vai arrumar confusão. Vai arrumar confusão? Não vai arrumar confusão. Trem bom e coisa boa. Você vai ver. Olha lá. Não vai arrumar confusão. Não vai arrumar confusão. Não vai arrumar confusão. Pronto. O pessoal pensa aí, né? Você pensa o que esses caras vão fazer quando se reúnem? É, o Magro não para. O Alan também não. Tava fazendo traquinagem, né? Isso só pode fazer dentro da sua fazenda, né? Fora não pode. Mas não saiu dela ainda, né? Faz dois dias que nós estamos andando aqui. 32 dias para atravessar nossa fazenda aqui no Paraná. Tchau. Olha aí, moçada. Alan Paschini. Você já deve ter visto isso aqui no canal dele. Se vocês nunca viram, é porque você não assiste o canal dele. E hoje eu vou conhecer pessoalmente, cara. Vamos pedir para o Alan explicar para a gente direitinho esse implemento? Esse implemento é maluco, hein? É, porque ele está no plantio direto, né? Mesmo, né? Ele é o embaixador da Flegel no Brasil. E o cara conhece, conheceu as fábricas pelo mundo. Foi. Eu tenho que respeitar isso. E hoje ele vai explicar para a gente como é que funciona esse trem louco. O que é essa centopeia aí, Alan? Eu vejo todo dia no seu canal. Isso aqui é um equipamento de alta periculidade política. Pessoal, isso aqui é um equipamento de alta tecnologia da empresa Flegel, tá? Que é uma empresa alemã. Trouxe toda a tecnologia dela para o Brasil e hoje eles têm diversos equipamentos. E esse é um deles que se chama Ecograd. E vocês dois vão fazer o test drive nela e experimentar como que é o funcionamento dela. Ela arranca plantas daninhas, termina com a restreva do milho e deixa o terreno pronto para o plantio já em segundos. Você já imaginou um negócio desse? Mas não é possível alguma coisa assim? Eu nunca tinha imaginado. Vamos descobrir? Bora? Gostou, ele fez assim, então vamos embora. Bom, tem que operar esse trem hoje, meu amigo. Tem que andar nesse aí. Hoje é o dia, hoje eu vou ensinar o C e o T em 20 minutos cada um a operar o T porque é o trator mais fácil que tem, com toda a consideração a você, tá, meu amigo? Mas você sabe que a transmissão CVT hoje é o que tem de mais moderno e mais fácil para operação. Então assim, em 20 minutos eu vou ensinar você, em 20 minutos o T, depois eu já ensino vocês a operar o equipamento, né, com mais 5 minutinhos, que é bem mais fácil. E depois vocês vão operar sozinhos. Top das Elas. Eu só vou filmar de fora e quem quiser assistir? Manual do Operador. Quem quiser saber mais? Tinha operador. Tinha operador nascimento. Tinha operador nascimento. Mas aqui, Alain, você sabe que é a primeira vez que eu vou operar um trator CVT? Ah, você não operou nenhum da massa, hein? Não, na massa eu só operei os Dyna. Os Dyna. E agora, aí tinha o 8700, que é CVT, mas a gente tava trabalhando muito na série 8S, né? E agora chegou o 8S CVT. Ah, sim. Mas eu ainda não tive a oportunidade de operar. Nunca operei um trator CVT. Nós estamos com esse trator aqui desde 2019. Eu vou falar para você, depois que você entra aqui, nada mais fácil. Não quer outro, não? Nada mais fácil. Com todo respeito a todas as marcas, todos os equipamentos. Mas você tá falando que essa configuração CVT, top. Não, é economia de combustível, é conforto operacional, a ergonomia dos comandos, estão tudo ali, né? Isso entra no conforto operacional. E assim, é muito fácil. Com duas posições de mancha e dois botões, você opera o trator inteiro. Entendeu? Isso aí é relato de produtor mesmo. Depois que você entra num trator desse CVT, o negócio de trocar marcha, pisar embreagem... Não, isso você perde tempo. Sim. É muito, rende demais, rende demais. Então vocês vão ver isso hoje na prática. Maravilha. Então vamos mexer. Então vamos. Vambora. Tá trancado esse trem? Tá trancado. Muito obrigado. Você não quer operar nada. Você fez só para gravar mesmo, né? Tomar banho. Tomar banho. O cara mentiu para a gente. Então vambora. Esse é só para encenar mesmo. Ô Tchê! É mentira. Tá trancado e não tem chave. Vambora. É. Eu trouxe só os seis panos lá em volta. Ah, não. Abriu. Ih, vamos ter que operar. Abriu? Uma coisa que o pessoal vê no manual do operador é que é verdade, rapaz. Não fala o negócio desse. Conta para nós. Conta para nós. Agora eu perdi essa aí. Não. Tudo que eu falar aqui, que eu sempre falei no canal, é tudo realidade. O que é nosso é nosso e o que não é nosso eu nunca falei que era. Entendeu? Ó, eu vou falar para você. Isso aí pode ficar, pode pegar para você do Alão, porque o cara é demais. E o cara é, ele é verdadeiro. Esse é o cara. É o jeito da madeira. Nós somos assim, mas ele é legal porque ele fala, ele não fica fazendo rodeio não. Não diga não. O cara é diretão. Ele é igual o escapanema. É igual o escapanema. Diretão. É no diretão. Então bora, bora trabalhar, tia. Vamos trabalhar então, tia, que a gente vai prender hoje aqui. Esse aqui é o módulo. O que que é? Esse é o módulo do V-Drive. A gente não quis guardar a ideal para garantir isso. Entendi. Acho que vai ter que dar uma cuspida aí, vendo? Vamos ver aqui, sim. Passa uma remela aí. Acho que vai dar. Prendeu? Prendeu. Aí. Esse daí é do kit inoculante que vai na Momento. Acabei de operar o CVT. Pela primeira vez. É muito legal. Não é difícil porque a gente já tem familiaridade com os comandos. Mas é diferente porque você tem que mudar o seu conceito. Que para ele ali você vai trabalhar com velocidade. Eu quero tal velocidade. Você vai empurrando mancha ali, velocidade. Ele freia tudo na transmissão mesmo ali. E é bem interessante. O implemento então você vai trabalhar. É muito legal. Vou pegar aqui um pedaço que ele arranca. Ele sai puxando como se fosse com a mão. Olha isso aqui. Onde ele passou. Olha aqui. Ele arranca. Aqui? Ele arranca com a raiz. Ele passa como se fosse fazendo assim. Olha que interessante. E o legal desse implemento é que ele mantém a palhada do jeito que estava. Olha aqui. Saiu arrancando. Arranca tudo. E a palhada fica igual. Como o Alan disse. Não está na umidade certa para trabalhar com eles. Está mais seco aqui. Também ele poderia estar muito úmido. Mas é um implemento bem diferenciado. É interessante. É legal trabalhar com uma coisa que a gente nunca tinha trabalhado. Principalmente que a gente costuma ver na internet direto. E você poder ter a experiência de trabalhar com esse implemento aqui. Fácil de manobrar. Fácil de usar. Como se fosse uma grade niveladora. Que você vai andando atrás aí. Não tem muito mistério. Você vai erguer na hora que tiver buraco. E aí você vai trabalhando normal. Interessante o que o Alan explicou. Você consegue ver esse dash drive completo lá no vídeo do Alan. Como a gente disse anteriormente. Mas... Interessante é que a ideia do implemento é assim. Às vezes você tem que entrar com um defensivo numa área. Para poder acabar com daninha. E a carência não vai dar tempo da sua janela de plantio. Você faz esse trabalho de forma mecânica. Não precisa usar o defensivo químico. Então é bem interessante. Bem interessante. Ecograde de agricultura natural. Aí quando você opera. Você entende o porquê do nome. Entendeu? E lá vai o Che agora operando. Pela primeira vez o Che operando uma máquina. Desse porte. Cabinada e tudo. Só tinha operado uma máquina pesada. Linha amarela. E agora ele vai operar. Uma máquina na área agrícola. Olha aí que bacana. Dá uma olhadinha como é que ela funciona. Vamos ver se eu consigo filmar aqui. Estadio 11,7 легко. Estadio 11,7 né? Portada primeiro. Estadio 12,6. Estadio 12,6. Estadio 12,7 km. Estadio 12,7 km. Estadio 13,7 km. Estadio 13,8 km. Estadio 13,8 km. E vai embora Legal demais, legal demais Se você quiser saber mais sobre os produtos da Fliga Você vai acessar o canal do Alan Manual do Operador Lá ele tem vários vídeos com os implementos da Fliga E ele tem também um vídeo lá na fábrica Aliás, o vídeo final, depois desse vídeo aqui Eu vou botar para indicar para você assistir o vídeo dele Lá na Alemanha Conhecendo a fábrica da Fliga Então vai lá no canal Manual do Operador Para você ver mais sobre a empresa A Fliga, o fabricante dos implementos E as soluções que os caras têm Muito legal, porque você vê implementos diferentes Do que a gente tem aqui no Brasil E a gente vê que aos poucos Vão trazendo implementos que se adaptam A realidade aqui do nosso terreno Do nosso clima E que podem ser utilizados aqui no Brasil Beleza? Vamos esperar eles voltarem ali Que a gente vai seguir para mais rolê aqui na fazenda Para a gente poder aprender mais Né? Bom demais Você está me encontrando aqui? Ai, tomei uma pregada aqui Olha aí Meu, isso aqui está saindo até sangue Ô, mas não está dando Você vai ficar lá dentro do carro Quietinho, ligar o ar Ficar lá quieto Olha aí as mutucas Está doido A gente encontrou aqui esse fim de semana Para reunir sem ser em feira Porque na feira Fica tudo muito corrido A gente tem aí os compromissos comerciais Que a gente tem que gravar os vídeos Tem que mostrar as máquinas que são lançamentos A gente consegue ainda tirar uma excelente parte do tempo Até a maioria do tempo Para poder receber todos os seguidores que vão nas feiras A gente poder conversar Entender um pouquinho da realidade deles Às vezes comentar os casos que vem no vídeo É muito gostoso Mas feira é muito cansativo Porque mesmo quando a gente está junto A gente está sempre trabalhando Então a gente está conversando Dando uma risada às vezes entre nós lá Mas a gente já está preocupado Que tem um horário para gravar uma coisa Outra Tem que mostrar tal máquina A gente não está tão tranquilo Aqui a gente ficou de boa Fazendo churrasco Andando aqui Passeando Então vamos ver aí O que reserva mais para hoje E depois Vocês vão acompanhar A gente de novo No dia a dia Tá bom? Um abraço para vocês Arrancando mato de verdade Irmãozão Sempre uma alegria estar juntos Muito bem Obrigado Um abraço Um abraço de milhões É tchê É nóis moçada É nóis O agro não para O agro não para O alão não para Vendo me para E por aí vai Tamo junto O mecárdeno O cara não tomou barra e nem dito Se a gente não vai Parar com uma barretida Ó Aproveita e se limpa aí Tio Ó Ó Não, não, não Ó O Vitão tá É nóis moçada e pede de ninguém Se a gente não casa mais Porque ele só usa a gola V Mostra para você a golinha V E a minha golinha é redondinha É costumeiro Mas fala sério Os blogueirinhos Ó Não é blogueirinho Ele tá aqui É Teve bom, teve, Salão? Ixi, bom não vai, né Só comemos Parecendo leitão lá em gorda Confinamento Ó Fala igual pro Abba Marçal Cês tá comendo igual um leitão, rapaz Cê vai virar um leitão Deu bom, Deolvido? Passa posto de julgador Que esse tá marcando o gol Esse tá voleando Fala, Tchê Bão demais? Demais, demais na conta Vitão, cozinha bem? Cozinha Tá aprovado? Super aprovado O pai é bravo, né? É Isso aí, galera Finalizando aqui nosso encontro, né? Que bom? Tchau Próximo junto... Cara, eu esqueci que ele não gosta de ninguém, né? Olha lá o último, Rios Cês viram o Rios Já sabe Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.